Música Meu Deus do céu, será que vai dar certo? Cadê esses cabeças de pombo, meu Deus? Oxe o cara aqui, rajada da morte! Colocou o G-Lynx, vai ser agora, ativa logo na área Eu vou colocar a música do Black pra me inspirar Os caras tão aqui detrás do mundo, G-Lynx Movimentação Mc Steel, rajada da morte Rajada da morte, movimentação Mc Steel Tô cego, tô cego, tô cego Pega a granada Vai, música do Black, vou inspirar o Black Rajada da morte, movimentação Mc Steel G-Lynx, movimentação Mc Steel Estampei, movimento e estampei Rajada da morte, movimentação Mc Steel Rajada da morte, movimentação Mc Steel Não acertei nada, só foi pra assustar Meu Deus, cadê o cara? Meu Deus, rajada da morte, eu vou morrer Eu vou morrer, meu pai, rajada da morte Não, mas não é que sim morrer Não, 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 velho Falou da moral, velho Tá certo não, esse negócio de insta-play Tchau, 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 tchau Tchau, tchau